E aí, DJ GB da VJ, lança mais uma do Salomão Essa daqui é brava, saudade dos amigos que representam Olha a letra desse rap, eu peço a liberdade, liberdade Jacarezinho, mano, drogadão Peço a Jesus Cristo, que proteja todo Na nossa vila do Pinheiro, a vila do João Teu amigo Calói, Deus que lhe proteja Aonde quer que esteja eu lembro de você Do de fuga e o trajadim, que se foi embora Do nosso amigo cinco mil, jamais vou esquecer E quando eu canto essa aqui na vila chora A saudade bate forte no meu coração Teu amigo Pichote, que se foi embora Do cinco mil, menor Calói e do senhor Loban A letra desse rap, eu peço a liberdade, liberdade Jacarezinho, mano, drogadão E peço a Jesus Cristo, que proteja todo Na nossa vila do Pinheiro, a vila do João Ai que saudade, que saudade, que saudade Olha a letra desse rap, eu peço a liberdade, liberdade Jacarezinho, mano, drogadão E peço a Jesus Cristo, que proteja todo Na nossa vila do Pinheiro, a vila do João Teu amigo Calói, Deus que lhe proteja Aonde quer que esteja eu lembro de você Do de fuga e o trajadim, que se foi embora Do nosso amigo cinco mil, jamais vou esquecer E quando eu canto essa aqui na vila chora A saudade bate forte no meu coração Teu amigo Pichote, que se foi embora Do cinco mil menor, cala e do senhor Lobão A letra desse rap, eu peço a liberdade, liberdade Jacarezinho, mano, drogadão E peço a Jesus Cristo, que proteja todo Na nossa vila do Pinheiro, a vila do João Ai que saudade, que saudade, que saudade, que saudade Ai que saudade, que saudade, que saudade